Conhece isso aqui? São straps Vídeo de hoje pessoal E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Chimizo, head coach aqui da CrossFit Pinheiros Box aqui de São Paulo Estamos aí há mais de 4 anos funcionando, quase 5 anos funcionando Nesse canal aqui, se você não conhece Eu dou dicas de CrossFit, falo sobre treinamento, falo sobre acessórios de treino Como o vídeo de hoje Dicas aí de como melhorar a tua performance Ou dicas de como melhorar a tua saúde em geral Através dos treinos de CrossFit Se é a sua primeira vez aqui, já te convido a se inscrever Ativar as notificações para você não perder nenhuma dica E se você já é um inscrito recorrente, se você me acompanha aí Valeu, tamo junto E o vídeo de hoje pessoal, é para responder aí aos comentários do Israel Deiro Que pediu para falar sobre o strap E do Victor Duque Que tem uma outra dúvida lá também Que eu respondo lá no final Mas ele também cita o uso de strap Então é o seguinte O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente uma fitinha Que a gente vai pôr no... Que você põe no punho E vai segurar lá na barra E você prende lá na barra Para te ajudar a levantar peso Qual que é a função dela? Basicamente a função disso daqui é você não gastar tanto antebraço Não gastar tanto a força do antebraço Para fazer movimento De peso Normalmente isso daqui A gente usa para deadlift E para snatch Não use isso aqui para clean Sabe por quê? Eu conheço gente que quebrou punho usando isso aqui no clean Por quê? Se você usa no clean No clean às vezes você não tem onde escapar com a barra A barra está aqui O negócio está preso E quebra mesmo Isso daqui a gente vai limitar para snatch E deadlift no peso Dá para usar para fazer pull up? Dá também A gente pode usar Como eu disse Isso daqui serve para a gente preservar o antebraço Então se você usa isso aqui Você não precisa fazer tanta força no antebraço Isso quer dizer que você economiza a energia do antebraço E aí quanto a legalidade disso? Vale usar ou não? É legal Você pode usar no treino Mas em competição Por exemplo competições de powerlifting Que a gente tem em deadlift Isso daqui é proibido Em competições de levantamento de peso olímpico LPO Isso daqui também é proibido Então quando é que você pode treinar isso aqui? Em competição de crossfit? Também não pode Isso daqui só pode usar para treino E aí como tudo que a gente faz de treino Ou para qualquer coisa que a gente fala de treino Não é legal usar sempre É legal às vezes você usar Às vezes você não usar Quando que eu recomendo você usar isso aqui? Por exemplo Se você vai ter um treino de hang snatch Que você vai ter que descer o peso muito e ficar segurando O objetivo do treino de hang snatch Não é necessariamente treinar o antebraço Talvez seja mais você entrar mais embaixo da barra Para você não cansar o teu antebraço E conseguir fazer mais repetição de hang snatch É interessante usar isso aqui Outro exemplo Por exemplo Vou treinar só a puxada de snatch Também Porque de repente está muito pesado Você não consegue fazer a puxada Porque estoura a pegada Você não tem mais força no antebraço Então de repente com esse aqui Você consegue fazer um volume maior de repetição Se o treino é específico para a gente treinar a puxada do snatch O snatch high pull Ou o snatch pull Então vale a pena usar Por exemplo Outro momento que pode ser que seja interessante usar No deadlift Quando? Por exemplo Você vai treinar deadlift Se você está fazendo deadlift pesado E aí você sente que Você tem força na perna Para subir peso Você subiria mais Mas a pegada estoura Pode ser que usando isso aqui Você consiga fazer um volume maior de repetição Mas é o que eu falei Não dá para a gente se acostumar Sempre a usar isso aqui Às vezes usa Às vezes não usa Depende muito do objetivo do treino Então vale a pena Antes de comprar isso aqui Conversar com o teu coach Com quem acompanha Para ver se você realmente precisa disso Porque às vezes a gente quer comprar equipamento Porque é sempre legal ter que comprar equipamento Mas será que você precisa? Às vezes você ainda não está nesse nível de precisar Então, por exemplo Às vezes realmente você precisa ainda fortalecer mais o teu antebraço Então vale a pena você pensar um pouco Se vale a pena usar ou não Por exemplo Às vezes você vai ter um treino de Ou você tem uma técnica Que eu falei lá De hang snatch ou de deadlift E aí depois você vai ter um treino com pull up Se você te fadiga muito o teu antebraço Aí depois a hora que você vai fazer pull up lá Teu antebraço está fadigado Você escorrega da barra Não tem força para se segurar Então às vezes vale a pena Você treina a técnica Que a técnica não tinha o objetivo de treinar o antebraço Você treina lá o que você precisa treinar Snatch, deadlift E depois no treino Quando você vai fazer pull up Teu antebraço ainda está ok Para conseguir fazer um odd Então coisas que a gente tem que pensar nisso daí Então basicamente isso aí foi o que o Israel Deiro pediu Para comentar sobre o strap E aí a dúvida do Vitor Duque pessoal Ele escreveu assim Fala ali Fala um pouco sobre grip Peso 70kg Meu RM de back squat é 120kg Deadlift sem strap é 125kg Me comparei a outras pessoas que anotam igual eu E os meus pesos que eu pego para inferiores São totalmente desproporcionais Muito maiores do que os outros movimentos compostos Com o strap eu consigo abusar mais desse peso Porém prefiro não usar Para não criar uma desproporção ainda maior Sinto que meu grip atrapalha E muito a minha progressão de carga Enfim, alguma dica? Então como eu disse Vitor Como você mesmo falou Se você já sente que está desproporcional aí Então não vale a pena usar Porque você vai aumentar essa desproporção Mas aí eu vou deixar um questionamento Para você Por que você está se comparando com o seu amigo? Por mais que a gente treine junto com alguém E que a gente ache que é parecido Cada corpo funciona de uma forma diferente Tem gente que realmente o deadlift é maior do que o back squat Tem gente que tem carga maior no back squat do que no deadlift Então não é uma regra Existem pessoas e pessoas Principalmente às vezes por tamanho de segmento Enfim, não tem uma regra assim Todo mundo precisa ter uma proporção entre back squat e deadlift De 20% menos, 30% menos, 40% menos Essa regra não existe Porque cada pessoa é uma pessoa Eu acho válido você se comparar com os teus amigos Em questão de, de repente, em tempo de WOD Agora em questão de proporção de força De posterior, conterior Eu acho que aí fica um pouquinho mais complicado Porque cada pessoa é uma pessoa Cada corpo é um corpo Cada corpo enxerga a atividade física de um jeito Então pessoal, é isso aí Como sempre, qualquer dúvida aí pessoal Comenta aí embaixo, escreve aí Na verdade, estou devendo aí um monte de resposta para o pessoal Não estou conseguindo acompanhar o número de respostas que vocês dão Até ia perguntar para vocês O que vocês acham Porque eu acho que falta um meio de um caminho de comunicação aí Para a gente conseguir conversar mais rápido, mais fácil De repente, eu não sei se eu crio um grupo fechado aí no Facebook Ou se o Instagram é bom para vocês O pessoal falou de Snapchat, essas coisas Mas eu não uso isso Então, teria que aprender a usar Então, para mim aí As duas coisas que talvez seriam mais fácil É ter um grupo fechado ali no Facebook Que eu conseguir responder vocês mais rapidamente Ou se o Instagram é o preferido de vocês Então, comenta aí embaixo aí Como é que vocês preferiam Se vocês gostariam de a gente ter um grupo fechado aí Para trocar ideia Porque o YouTube, ele não é muito amigável com essas coisas Porque vocês escrevem Às vezes não vem a notificação de que vocês escreveram Eu tenho que ficar procurando ali, comentário Às vezes, se vocês escreveram num vídeo muito antigo também Aí eu não recebo essa notificação E eu quase não entro nos vídeos antigos Então, preciso descobrir aí Uma forma melhor de me comunicar com vocês Beleza, pessoal? Então, por hoje é só Como sempre Se curtiu o joinha Se não curtiu o joinha Para baixo Comenta aí o que você não gostou E, por hoje é só Eu vou por aqui E valeu E, por hoje é só